Então galera, essa aqui é a preciosa, é uma mocinha, filha, bora falar filha, filha do Argus com a bazuca. A bazuca, nós compramos ela de um canil para um projeto nosso, né? A bazuca foi a primeira escolha do Alex, veio aqui para o canil para fazer parte de um projeto com o Argus. Esses são os filhos da bazuca, essa é uma mocinha que está disponível, é um pouquinho mais nova que os outros filhotes. É, quase duas semanas na diferença. Mas também tem, acabou de fazer dois meses, ela está disponível, é uma mocinha, olha, morena dos olhos azuis, bonita. E você que está interessado em macho também, nós também temos os machinhos, irmão dela, tá bom? Espera aí. Confesso que foram 16 filhotes, então a cadela sentiu muito essa gestação e eu estou recuperando ela. Não vou ficar colocando cadela aqui abaixo do peso, para depois não ficar o mimimi aí dos protelocos. Então eu estou recuperando ela, ela já está aí pelo menos 70% recuperada e assim que ela estiver legal eu posto foto dela. Mas cara, eu preciso acreditar na genética. Você vê o pai, o avô e a avó aí, os pais por parte da mãe, você vai entender o que eu estou falando, né? Como é que é a mãe desse cachorro aqui. Cara, frente também absurda, uma frente absurda, absurda, uma frente realmente absurda. Essa é a primeira escolha de linhada, a primeira fêmea escolha de linhada, tá? Agora, 5.500, Alex, cara, uma cadela grossa, frentuda, é isso aqui, galera. Não tem como fugir, né? Mistura do árvore com esse sangue aí que eu estou mostrando aí, dos avós, da avó. É essa máquina aqui que vai vir. Então, 5.500, né? À vista, aí você resolve ficar de obra lá, chora, não tem para onde correr. Mas está aqui a máquina. Duas semanas mais novinha que aquele que veio aqui ainda agora. Mas está aqui, não tem para onde correr. É alterofilista mesmo, é frente monstruosa de Kombi, meu irmão. É frente de Kombi, irmão. É gigante. Deixa eu ter uma frente e esse sangue, né? Misturado aí, redline, mais árvores, vai dar essa máquina aqui, tá bom? Telefone para contato, você está aí. Sem choro, sem vela. Ah, é. É, só lembrando, ela é a maior que todos os linhados, ela é maior que os machos. Nem os machos, ela é a primeira escolha de fêmea da linhada, mas mesmo o macho, a primeira escolha, não é maior que ela. Para você ter uma noção. Eu fiquei muito na dúvida se eu ficaria com ela e com a outra, com ela e com a outra. Vou ficar com a outra por quê? Porque ela, a mãe, é minha. Então eu repito a cruz e pego uma para mim, só por isso. Porque senão eu não saberia, teria que ficar com as duas. Então como a mãe é minha, eu vou repetir depois de novo essa cruz e pego para mim. Tá aqui, fabulosa, galera. Máquina, máquina, máquina. Então eu apresentei aí no vídeo anterior um macho aí que é máquina e agora uma fêmea que é máquina. Inclusive podem fazer casar os dois e você fechar o sangue no sangue do árbitro. Tamo junto. Marizão red. Olhão de cor. E é isso aí, galera. Fui. Olha a cadela, galera. Cadela é uma máquina, irmão. 5,5 mil. Olha isso, cara. E volta aí, Débora. Volta aí, só para a galera ter uma noção. Só para a galera ter uma noção. Olha isso, galera. A dela é máquina, 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 máquina mesmo. O câmera não está ajudando muito, mas só para vocês terem uma noção. Que top. E tem cordinha. O dinheiro é igual, pai. O pai não deixa virar de periga para cima, não. Ela não gosta muito também. Cara, ela é filha do árbitro, né, galera? Então dispensa comentário. Eu vou ser sincero. Eu gosto muito mais das filhas do árbitro. Eu acho que ele manda melhor fêmea. Eu não vou mentir, não. Eu considero que o meu cachorro, as fêmeas, eu gosto mais do que os próprios machos. Elas se prendem, né? É, porque elas são geralmente maiores do que ele. E, cara, mandam muito bem depois da reprodução. Então, está aqui a filha do campeão aí. Do maior campeão da história de Pit Monster do Brasil. Do maior campeão. Não, não. Do maior o Brasil. Do maior o Brasil. Espartana, tá ligado? Vem, vem, vem! Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a tropa espartana Argos, esse cão é magnífico Forte bem, cuidado, tá ligado, segue em vivo Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne, pra o The Best Show Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a tropa espartana Argos, esse cão é magnífico Forte bem, cuidado, tá ligado, segue em vivo Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne, pra o The Best Show Espartana É raça bruta de verdade Espartana É raça bruta de verdade